Música Muito bem senhores, vamos falar sobre a Lamy ou a Laza Pega até mal dependendo do contexto, mas vamos lá Ela divulgou recentemente aqui o Press Release do seu terceiro tri Então aqui vocês nerds, eu ainda estou trabalhando para isso Tem todos os assuntos bonitinhos Basta você digitar Laza RI ou Lamy 4 espaço RI Aqui no cantinho direito, no cantinho não No lado direito na parte central vai estar o resultado Está certo, veio mais ou menos em linha, um pouquinho acima do esperado no mercado Segundo eu acompanhei alguns analistas, principalmente da Investing Colocaram ali opiniões levemente otimistas, acima do esperado Muito bem, para quem não conhece a Lojas Americanas Acho que todo mundo conhece quem vai no cinema Provavelmente deve conhecer, se você não quer ser esfolado pela conta do cinema Que é muito cara, essa daqui é o seu lugar para ir E recentemente ela tem sinalizado uma possível sinergia com a Centauro Então interessante aí na parte web É bom ficar ligado Bom, uma empresa gigantesca Sede no Rio de Janeiro Consumo cicloja varejista Uma das mais tradicionais redes de varejo do país Mais de mil lojas Nível 1 não é o melhor nível do mundo Mas temos sim, tag along em tudo E quer ação Eu vou falar da preferencial Tem mais free float Vamos lá É uma empresa que sim, não se alavanca muito Mas também não é um exemplo maravilhoso Então sempre ali em 2, 3 Em relação a sua capacidade produtiva Margem varejo Bem-vindo ao varejo Assim mesmo Baixíssima Tá certo? E ela é lucrativa Deu um salto de lucratividade do ano passado para cá 2018 para cá Tá certo? Valor de mercado de aproximadamente 32,5 bi Uma pancada de pessoas aqui Mas como eu vou falar da preferencial Pessoa física Esse aqui não Gringo Massachusetts Mutual Life Insurance Então aqui tem uma bela posição Esse BRC também tem uma belíssima posição O resto Cat's Holding Com uma posição bacana O resto é free float Se você quiser trocar ideia com o Luiz do RI Fale com o Luiz Com Z Ponto Saraiva Arroba Laza Ponto Com Ponto BR Tá certo? Fundamentos Uma empresa com pele na casa das alturas Com preço sobre valor patrimonial Também na casa das alturas Aqui já temos computado o terceiro tri Ótimo Obrigado Fundamentos Certo? Um pequeno dividend yield Não vou comentar O que a gente briga aqui é para o Royce e Roy Serem níveis Magalu E Quem sabe conseguir aqui Expurgar um pouquinho Talvez 2% Já é um aumento excepcional para ela Sua margem líquida Lucrativa no último tri Lucrativa no último ano Se você comprou a Laza Há 5 anos atrás Em relação ao IBOV Você não está tão bem assim Mas está muito bem Obrigado Com 50% Contra 105% do IBOV Se você comprou ela Há 1 ano atrás Mas você está com 11% em relação a 20% ao IBOV Análise técnica Enquanto alguém me chama aqui Muito bem Sabe aquela famosa história Agora vai Eu acho Sempre acho Otimista Que talvez agora vai Nessa consolidação aqui Ups Mudar de cor Nessa consolidação aqui O momento seria esse Para eliminar essa resistência E transformá-la em suporte Certo Então dando mais uma chance A possibilidade De reiniciarmos a tendência de alta Que por enquanto estamos Numa tendência lateral Acho que é bem Nítido aqui Que a gente tem um suporte E uma resistência A ideia é que Fechamos acima E usamos como suporte Mas Se a gente traçar Tirar um pouco do zoom E traçar aqui Uma região de resistência Começa aqui Certo E termina nessa região aqui Certo Então tem aqui esse triângulo Esse retângulo Triângulo Meu Deus Esse retângulo Que é resistência histórica Vamos supor Que estamos otimistas E agora Vamos usar Essa faixa Aqui como suporte E eu tenho Dois pontos Basicamente Muito fortes De atual Suporte Quais são? Vamos dar uma olhada Aqui para o volume Temos essas Torres gêmeas aqui Certo De bom volume Então Esse cara Certo E esse cara São suportes Um ponto ali Dezenove Dezenove E eu tenho Um ponto Do mestre De dividendos Em dezenove E sessenta e cinco E para mim Na minha opinião Está muito característica Que apesar Aqui enquanto Buzina Apesar aqui Desse movimento Quebrado De alta Eu considero Um só Para sair Dessa consolidação Eu considerei Esse movimento Tanto verde Como amarelo Um traz o outro Então vamos projetar O vendedor Primeiro Para dar aquele Ah meu Deus Esse vendedor Voltaríamos para Dezoito e cinquenta E vamos projetar O comprador Bom A partir Dessa região Aqui Se formos Para dezoito e cinquenta Fazemos ali Um fundo Próximo Da região Dezoito e cinquenta Certo Seria A B Igual a C D Chegamos ao topo A vinte e um E vinte e oito Se retraímos Para dezoito e cinquenta Certo Hoje é o dia Mundial dos V8 Aqui em Jundiaí Enfim Região de dezoito e quarenta e nove Dezoito e dezenove Dezenove e dezenove É região de suporte Se pararmos por ali E começarmos Mais uma Peranada de alta Levaria o preço A aproximadamente Vinte e três reais Vamos colocar ali Tá certo Então é esse fluxo Comprador Que eu estou buscando Da região Que vai Dos dezoito e cinquenta e um Até a região aqui Mais Schumacher Todas Dezenove e sessenta e cinco Tá então é justamente Neste retângulo aqui Que eu espero ter suporte Tá Nada Antes disso Me traz Algum tipo de Motivação Tá legal E eu já faço A partir de hoje Pós Resultado Tudo mais Já faço Esse ABCD Então no mínimo Aqui Dezenove e cinquenta e três Seria esse ABCD Curtinho Média de setenta e dois Se aproximando Média de duzentos Também Querendo Inclinar Finalmente Para cima E não lateral Se ela está lateral É porque o preço Está lateral Sem dúvida nenhuma Média de duzentos É Tira e queda Então o importante É saber que sim Temos aqui Volume Comprador Esse volume Comprador Não é mágica Está nessa região Aqui Nessa região Entre dezoito e cinquenta E dezenove E vinte Está certo Já fizemos Topo Topo E já trocamos Para Suporte Se vier de novo Suporte Dessa vez Com médias a favor E LTA Está certo Alvo aqui na região Dos vinte e três Porque eu estou caçando Simplesmente Esse cara aqui Bum Já se completou Se voltar Se completar É ele que eu vou caçar Tcherto Grande abraço para vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau